Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Inquerente Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom. A mais nova emissora do Grupo IAP de Comunicação foi inaugurada em Ribeirão Cascalheira. A Rádio Interativa FM 103,1 é a terceira emissora do grupo. O evento aconteceu na manhã do último sábado, dia 30, e teve a presença de diversas autoridades locais, estaduais e também nacionais. Nós conversamos com um dos diretores das Rádios Interativa de Querência, de Água Boa, agora também em Ribeirão Cascalheira, Elton IAP. Bom dia, satisfação, claro, falar contigo, nosso patrão. Fala pra gente sobre a inauguração desse evento e o porquê de Ribeirão Cascalheira. Bom, o que acontece, Ribeirão Cascalheira é, como o meu irmão disse, hoje é uma cidade assim, Querência é uma potência agrícola, Água Boa, Idem, Canarana também. Agora tem muita terra nessa cidade que vale a pena ser explorada e que vai ser explorada. Então, cidade, qual é a próxima cidade do Vado do Araguaia? Cascalheira, e por isso a gente está aqui, a gente realmente acredita nessa cidade. E a mensagem que você deixa também como diretor para a população de Ribeirão Cascalheira? Bom, ponha fé nessa cidade, embeleze ela, deixe ela bonita, porque esse é o lugar que vai crescer agora. E nós, como Interativa, a gente vai entrar com todo o apoio, com toda a força, com toda a força aí da mídia, com uma equipe profissional de alto nível, que a gente conseguiu formar aqui no Vado do Araguaia. A gente confia realmente nesse pessoal que trabalha com a gente. Confie, Nenis, que vocês vão ver a cidade de vocês crescer demais. Quando você vem para uma região, você começa a acreditar nela. Não fazia parte. A emissora de rádio, eu chegando aqui, era uma carência que tinha, tanto em Água Boa, como na região toda. Porque, na verdade, só Canarana que já tinha uma rádio comercial. E eu acabei fazendo um projeto, na época encaminhando, inclusive pelo Rio Grande do Sul, e esse projeto morreu. Passado alguns anos, talvez, ou Deus, ou alguma coisa parecida, pegou e nos direcionou para que acontecesse. Na época, um cara muito importante, que a gente nunca pode esquecer, que foi Nando Silva, Cezinando Silva, ele nos procurou, que havia uma licitação para a água boa, e a gente participou dessa licitação, mesmo não entendendo nada, e fomos vencedores naquele momento. Então, você montando em água boa, bom, para nós, que éramos iniciantes, estava louco de bom. Era algo que, bom, já dava para o nosso tamanho. Mas, a gente sempre fala que, quando o cavalo passa encilhado, você tem que montar. Então, na verdade, não chega nem a ser um visionário, e sim um oportunista. Vamos falar em oportunidade. Nós tivemos a oportunidade, na época, de acompanhar toda a licitação que aconteceu com a emissora extinta líder, hoje, interativa de querência. E de ter tido essa vontade de participar com aquelas pessoas, mas em que, no momento, eles não achavam interessante. Passado alguns anos, um dia eu fui, eu participei de um curso junto com, em Brasília, e eu fui fazer uma visita, e é onde eles me ofereceram a oportunidade de comprar aquela empresa. A empresa vinha apresentando problemas, problemas de colaboradores, de caixa, o passivo com problema, e fomos felizes. Acreditamos em querência. Acreditamos em quê? Como nós tínhamos acreditado em Arbabu, era possível também acreditar em querência, por que não? E, bom, aí deu, né? Para nós, então, tinha dado. Deu, já é longe, já é complicado. Mas, passado alguns anos, apareceu Cascalheira, também, Ribeirão Cascalheira, com essa oportunidade de uma emissora que tinha sido licitada há muitos anos atrás, pelo Grupo Conte, e apareceu a oportunidade de a gente comprar essa otorga. E hoje estamos aqui inaugurando ela, com um projeto todo novo, mas sim com um know-how de um caminho de 17 quilômetros. Então, a gente acredita muito nessa comunidade, acredito muito que a gente possa fazer acontecer e acreditar que aqui é um eixo. Nós também conversamos com a prefeita de Ribeirão Cascalheira, Luzia Brandão, no ato aqui, representando todo o Executivo, também, claro, a cidade, recebendo, a partir de hoje, dia 30 de abril de 2022, mais um emissor do Grupo IAP, a Rádio Interativa em Ribeirão Cascalheira, na frequência 103,1. Fala para a gente, então, aí, a partir de agora, essa satisfação, a notícia de receber a Interativa aqui na cidade. É uma grande satisfação para a gente, é uma mistura de sentimentos, é satisfação, é gratidão por terem acreditado na nossa RC amada, e trazer mais essa empresa aqui para o nosso município, dizer que nós estamos aqui de braços abertos, viu? e aguardando também as novas empresas que querem se instalar em nossa RC amada. E sabemos que a Interativa vai ser uma grande parceira nessas novas conquistas do nosso município. Bom, meio de comunicação, hoje em dia, nós sabemos que a notícia, que a comunicação, ela precisa ser ágil, rápida, por mais que tenha internet, o rádio sempre levou notícia mais rápida e, claro, deixar as pessoas informadas de um modo imparcial, assim como a Interativa vem fazendo, né? Sim, e é como eu disse no discurso ali fora, a gente agradece muito, porque vocês podem estar onde nós gostaríamos de estar, mas às vezes não podemos alcançar todo o nosso território, mas vocês estão ali levando as informações, né? Com honestidade, com credibilidade para o nosso povo. Parabéns, em nome de toda a Interativa, de toda a família, IAP, claro, pelo recebimento da emissora, e também parabéns pelo trabalho que vem fazendo na cidade nos últimos anos. Nós se agradecemos, como eu já te falei, nós que parabenizamos, né, a toda a população da nossa RC amada, como eu sempre falo, e queria aproveitar aqui a oportunidade para convidar todos vocês para a nossa queima, sétima queima do alho, que vai acontecer do dia 5 ao dia 8 do mês de maio. Aguardamos todos vocês com muito carinho. Também presente na inauguração da Rádio Interativa em Ribeirão Cascaleira, o prefeito de Querência, Fernando Gorgém, neste ato aqui representando a cidade também, juntamente com a comitiva, vereadores, presidente da Câmara. Satisfação em tê-lo aqui também na inauguração da Interativa em Ribeirão Cascaleira, essa emissora que já está aí na cidade de Querência há 6 anos, contribuindo com o crescimento. Fala para a gente aqui, deixa uma mensagem a toda a equipe, e também, claro, a população da cidade vizinha de Ribeirão Cascaleira. É uma alegria estar aqui, nós que já conhecemos o trabalho do Grupo IAP, um trabalho sério, um trabalho com a verdade, e tem ênfase em mostrar as coisas boas do município, e não focar as pequenas coisas ruins que tem. Então, tenho certeza que toda a comunidade de Ribeirão Cascaleira vai ganhar com isso, com o trabalho sério deles, desejar a todos muito sucesso, e para mim é um motivo da alegria, a cidade vizinha, nossa companheira prefeita, vai ficar muito feliz com isso, e quem ganha com isso é o povo de Cascaleira e toda a região. Também presente na inauguração da Rádio Interativa FM em Ribeirão Cascaleira, deputado de soror, o doutor Eugênio Paiva, fala conosco agora sobre mais um empreendimento em Ribeirão Cascaleira, mais um do Grupo IAP. É verdade, não podia ser diferente a nossa presença aqui, porque nós sentimos extremamente importante a participação do Grupo IAP de comunicação, que já se fazia presente em Água Boa, se fazia presente em Querência, e agora interligando toda essa região com a 103.1 aqui na cidade de Ribeirão Cascaleira. Quero aqui parabenizar os empreendedores, Elton, Nilcindo, Ayrton, toda a família IAP, parabenizar aqui os colaboradores, todos aqueles, não só os técnicos de sons, locutores, pessoal que trabalha na limpeza, na manutenção dos equipamentos, enfim, toda essa família IAP de comunicação por terem acreditado aqui na cidade de Ribeirão Cascaleira, e tenho certeza que quem ganha com isso é a cidade, é a região. Também conversamos com o doutor Mariano Kolankiewicz, ele que é prefeito de Água Boa, presente também na inauguração da Rádio Interativa em Ribeirão Cascaleira. Bom, matriz em Água Boa, deixa para a gente que é mensagem para a população de Ribeirão Cascaleira, para o Executivo, também para o leito de ativo relacionado à rádio, com o crescimento do município daqui para frente. Então, uma grande vitória para o município de Ribeirão Cascaleira, com a vinda, com a instalação do Grupo Interativa, da rádio, do site, de todo esse crescimento que vai ser gerado com a vinda desse grupo, que tem ajudado a desenvolver, a levar o nome de Água Boa de maneira muito bonita, de maneira muito transparente. Então, com certeza, esse grande veículo de comunicação que representa o Grupo Interativa vai ajudar agora no desenvolvimento de Ribeirão Cascaleira. Anteriormente, já comentei, eu sou médico há mais de 15 anos, morando em Água Boa. No início da minha história, tenho um momento muito feliz, uma passagem que eu aqui quero relatar. Quando cheguei na cidade, procurei através da rádio interativa, comecei a divulgar meu nome, meu trabalho, e a partir dessa divulgação fez com que todas as pessoas na cidade e cidades vizinhas pudessem saber quem que era o doutor Mariano e, com isso, depois vieram até mim. Claro que, depois, com o nosso trabalho, a gente pôde consolidar. Então, assim, essa passagem que eu falo é que, lá atrás, quando cheguei em Água Boa, o Grupo Interativo foi muito importante, é levar o nome do doutor Mariano para Água Boa, para a região, fez com que as pessoas me conhecessem e, com isso, eu conseguisse desenvolver todo esse meu trabalho. Então, queria aqui deixar os parabéns ao Grupo Interativo e falar a toda a população de Ribeirão Cascaleira. Com certeza, vocês vão ser muito agraciados, com certeza vocês vão agora ter um veículo, um instrumento de divulgar, levar o nome de Ribeirão Cascaleira a um patamar muito maior.